Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar com a água do mar indica que a pessoa deve estar enfrentando algumas coisas. Se no sonho a água do mar ela estava turva, saiba que isso indica muita tristeza. Se a água do mar estava calma, isso indica que a pessoa deve estar buscando momentos de paz e momentos de muita tranquilidade. Se foi avistado ondas nesse sonho, isso significa que a pessoa não está muito satisfeita. Satisfeita pela situação que ela vive atualmente e está bastante ansiosa para sair dessa situação. Sonhar com a maré alta significa que a pessoa encontrou algum certo tipo de dificuldade e essa dificuldade ela está com a sensação de que está sendo muito difícil ou até mesmo não está encontrando mecanismos para que ela possa sair dessa situação. Quando um homem sonha com a água do mar agitada, ela é pouco agitada ou muito agitada. Saiba que isso indica um alto risco, um risco de investimento amoroso para ele. Quando uma mulher sonha com a água do mar e ela identificou que essa água do mar está agitada, ela estando agitada ou muito agitada, tanto faz. Isso significa que ela deve estar passando por muita dificuldade e essa dificuldade ela encontrou dentro do seu lar. Sonhar que está em uma embarcação, uma embarcação à vela e a pessoa esteve velejando na água do mar. Isso indica que quem sonhou está com a sensação, uma sensação muito forte de que ela possui sorte, sorte relacionado ao amor. Quando a pessoa sonha com a água do mar e a pessoa se encontra nadando nessa água, isso significa um sinal de sucesso, um sinal de sucesso que ela está buscando na vida dela e que provavelmente ela irá encontrar. Sonhar em ficar preso na água do mar, isso significa que a pessoa identificou que ela está passando por um certo tipo de problema, um problema muito crítico. Ela precisa de muitas informações para sair dessa situação. Sonhar em mergulhar na água do mar, apenas mergulhar nessa água, saiba que isso é um símbolo de fogo, um símbolo de desejos ardentes. Ou seja, por mais esquisito que possa ser, isso é um sonho erótico. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.